Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai utilizar esse pedacinho de madeira e esse vidrinho ali, tá bom? Comecei pegando essa madeirinha velha aqui de um guarda-roupa velho que a gente desmontou e tem a madeira desse guarda-roupa, gente. Bom, comecei pintando aqui nessa tonalidadezinha de marrom, tá? Eu não posso dizer pra vocês o nome, gente, porque eu fiz, tá? Eu peguei tinta branca e fui pigmentando até ficar na tonalidade mais ou menos que eu queria. Depois de seco, bem seco, tá? Você vai vir com uma vela, isso mesmo, uma vela e vai vir riscando desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês toda a madeira. Você vai fazer desse jeito, vem riscando ela, apertando mesmo na superfície da madeira, fazendo aí esse processo que é bem facinho, tá bom? Aí você vai fazer aí tanto nessa parte quanto nas laterais, em toda a partezinha da madeira, tá? Aí é só você ir passando desse jeitinho que vocês estão vendo até deixar bem passadinho e pronto. Depois disso, eu pintei aqui com uma cor mais clara por cima. E essa aqui, sim, tem nome, tá, gente? Essa é a cor Navarro, da Decora Pinta Tudo da linha Transfix Hobby Art, tá bom? Essa cor também é bem bacana, vocês vão ver que top. Depois eu peguei uma lixinha aqui, essa é uma lixa d'água de número 100, tá? Que eu tô utilizando e eu vim desbastando assim, desse jeitinho que vocês estão vendo. Vim lixando e deixando aparecer essa partezinha de baixo. E a vela, ela ajuda a gente não tirar a tinta por completo de baixo de cima, tá? Vai dando esse aspecto envelhecido bem bacana. Depois eu peguei essas duas bolinhas aqui que são chamadas de conta madeira. Aí eu fiz um furinho ali centralizado, onde eu queria colocar elas. Passei ali uma cola instantânea e colei as bolinhas. Colei primeiro essa, depois eu botei um pinguinho em cima dessa bolinha e colei a outra, tá bom? Aí, depois disso, eu parafusei pra fixar de forma ainda melhor. Desse jeitinho que vocês também estão vendo. Depois de bem fixadinho, tá? Ficou desse jeitinho. Aí eu peguei aqui aquele vidrinho que eu mostrei pra vocês. Isso daí é um potinho de azeitona, tá, gente? Um pote de azeitona que tava aqui. Eu vim colocando esse fiozinho de juta nessa bordinha dele de cima desse jeitinho. Não tem mistério também. Eu fiz aqui com a cola instantânea, mas se você preferir e tiver aí, pode usar também a cola quente, tá? Não tem problema. E eu fiz essa partezinha de cima e depois com a mesma cordinha, né? Com o mesmo fiozinho de juta, eu coloquei essa alcinha. E colei aqui nessa parte de trás esse fiozinho de LED. Esse que eu utilizei é um branco quente, tá? Branco quente, gente, significa que é um tom amarelado na cor da luz. Coloquei desse jeitinho ali dentro. Enfeitei. E esse foi o resultado final, gente. Olha que lindo que ficou. Aproveitei e coloquei dois ganchinhos ali pra virar um porta-chaves. E olha que lindo, gente. Se você gostou, senta o dedo no like e conta aqui nos comentários de onde você me assistiu, tá bom? Eu sou a Jenny aqui de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Gostaria muito de saber até onde o nosso vídeo chegou. Gente, eu tô apaixonada. Com certeza eu vou usar aqui em casa, gente. Eu amei cada detalhe desse projeto. Espero que vocês tenham gostado também porque eu fiz de todo o coração, tá? Inscreva-se no canal, ativa o sininho e compartilhei com pelo menos mais um amigo seu. E não se esqueça de seguir a gente nas outras redes sociais. Um beijão. Fica com Deus e até o próximo vídeo.